Fala galerinha do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo agora com a noite 3 de Five Nights Freddy's Sister Location Já tô me cagando, vamos pra noite 3 direto, sem enrolação Bora Agora é a noite da Funtime Foxy e da Bombom, e do Funtime Freddy, né Tem que desmontar ele, sei lá desmontar não Alguma coisa A noite da sua nova carreira, para te ajudar a chegar a uma forma mais restante e relaxante de mente Nós oferecemos várias seleções musicales para ajudar a fazer este caminhão mais relaxante e terapêutico possível Usando o keypad abaixo, por favor, diga as primeiras letras da seleção musical que você preferiria Lepo Lepo Parece que você teve algum problema com o keypad Eu sei o que você está tentando digitar, e eu vou auto-correctar para você Obrigado por selecionar Casual bongos Meu Deus Agora que a sua experiência de elevador foi customizada para suas necessidades, e você está totalmente relaxado, é worth mencionar que, por causa da sua performance lackluster de ontem O seu pagamento foi diminuído por uma quantidade substancial Por favor, aproveite o resto da sua descente Ok 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 Só curtindo os bongos aí Chegou Mano, estou me cagando, acho que eu morri para a foto Let's check on Ballora first, and make sure she's on her stage Great, it looks like everything is as it should be in Ballora Gallery Let's check on Funtime Foxy It's important to make sure she's on her stage before entering Ah não velho, não faz isso não Tô me cagando aqui Não é pra tanta não E meu Vaz daqui Caramba, eu vou poder dois passos As espirando como possível Proceda em frente para chegar às partes e à sala de serviço Eu não dou dois passos, ela aparece Nossa Vaza Caraca, não Caraca, que susto Entrou Great job reaching parts and service It seems that Funtime Freddy is out of power Which should make your job much easier The release switch for the chest cavity Is located on the underside of the endoskeleton jaw To reach it, we will first need to open the face plates You will need to press the face plate release triggers In a specific order And it's important to be as precise And as careful as possible Locate the smoke button on Freddy's face Just under his right cheek and press it Well, you can trust it I don't remember what fosse I can hear it Caraca, I was too sure I can Kappa Obrigado I can see it It's important to open the face I can see it Mira out of power E the LAUGHS Onde que tá o botão? Onde que tá o botão? Vai cortar o vídeo pra aparecer o botão Caraca, achei sem querer Bom, vamos aparecer O botão vai retirar o botão para retirar o botão Pressar o botão Beneath o botão do botão Para retirar o botão Great job! Você tem criado ambos os módulos de poder Isso termina suas tarefas Por favor, exite o bairro através do Funtime Auditorium E vamos ver você novamente aqui amanhã Cadê a senhora? Eu sei que tem dia a piscar é obrigatório Que susto, porra Que susto Meu Deus, eu tomei muito susto Não, brincadeira, não foi tanto não Porque eu sabia que tinha Mas eu dei um choque Eita, carai Isso aqui não é noite 4? Se começar a noite 4 Aí, ó A noite 4 Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Eu vou deixar a noite 4 pro próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo Uma noite por vídeo Um vídeo por noite é foda Espero que tenham gostado E tchau Exotic Butters